E aí povo, hoje não é 11 horas, como vocês estavam falando, hoje é 2 da tarde, 1h55, quase. Vamos jogar Akinny no Euro. Eu não jogo a noite porque a noite o pessoal tá aqui em casa, então o pessoal quer dormir e tal, não dá pra eu ficar gritando aqui. E, o que mais? Preciso falar alguma coisa a mais, hein? Merverous Entertainment, motherfucker! É... Olha só, 1.500 views, cara, 1.500 views tá muito bom, porque não é rápido, mas também não é tão devagar que chega. Dá uns 3 dias, mais ou menos. E teve um pessoal que tava reclamando aí, achando que esse negócio de visualização era porque tá todo famosinho e a partir de agora só quer saber de views. Não é isso, cara. É porque eu tenho coisa pra fazer aqui e... Ahn... Como eu posso falar? Com essas views seria um compromisso entre o canal e vocês, né? Entre eu e vocês. Já mostra, com 1.500 views mais ou menos, que o pessoal já viu o vídeo e... E já tá na hora de postar outro. Então, vamos lá jogar. Falei muito, cara, desculpa. E, o que mais? É isso, né? Não é que eu quero ser famoso, nem nada, cara. Esse canal já é mais um passatempo aqui. Então, esse aqui sou eu. É o azul que eu tô controlando agora. É... E aqui tá escrito que o Yuji, o preto, ele saiu, ele foi procurar alguma coisa. E os 3 que ficou dentro da casa, que é o... Quem que é? É o Renê, o Obina e o... E eu. Renê, o Obina e eu. Ou seja, o azul, o vermelho e a rosa. Esses 3 ficam em casa. É... Aí tá falando que essa noite era pra ser legal e que essa casa aí que eles estão agora foi... É... Foi... Como fala? Construída pelo pai do Yuji. O pai do preto. Hum. Ah, galera aí, ó. Ah. Eu ouvi um... Uma... Eu ouvi um papo estranho do Yuji. Do preto. Aí o Obina tá falando aí. É... Não adianta você querer botar medo em mim. Eu... Eu sou corajosa. Aí o... O Renê tá falando. Renê é o... O vermelho. É, mas... Esse... Essa história é daquelas cabulosa mesmo. Parece que nessa casa sai fantasma. Vai se fuder, mano. Ah, ele tá falando aí. Bah. A gente tá sem fazer nada, né? Vamos aí ver o... Se sai alguma coisa aqui. Ô, Hiro. Vai até o segundo andar. Vai você, seu... Bicha louca. Aí eu tô falando aí. Eu não quero ir. Por que que eu tenho que sentir medo? Aí o Renê falou. Você vai... Você vai me desobedecer, seu motherfucker? Ah, tá bom. É pra eu ir, né? Ah, tá zoando. Ah, que bitch. Vamos conversar aqui. É, Renê. É... É pra... Hã? A escada, ela tá... É seguindo a porta... Que tá do lado da estante de livro. Aí tá pedindo pra ele ficar junto com o... Com a Albina. Com o rosa. Então é essa porta aqui, ó. Que eu tenho que ir. Eu tenho lanterna? Não tenho lanterna. E essa aqui? O que que a Albina fala? É, vamos... Vamos divertir, né? Esse... A oportunidade de... De ir num lugar desses... Quase não tem. Ah, vai você sozinha então, cara. Que merda, mano. Não é aqui. É aqui. É aqui. É aqui. Eu acho que o... O Renê, ele quer... Pedir a Albina em namoro. Ah, não tem jeito. Esse sou eu que tô falando. O azul. Mano! Ah, ligou. Como o cara tá com lanterna aqui? É pra eu ir pro segundo andar. Véi. Por que não liga a luz? Que caralho, mano? Abriu alguma coisa. Uau! Que medo, cara. Abriu essa porta aqui. Que que é essa porta? Oh, oh, oh. Chegou uma mensagem. É a mensagem do Renê. É o Renê tá falando assim, ó. Agora eu ouvi a voz de um fantasma. É... É... Vê se vai logo no... Lá em cima sem mentir, hein? Não é pra voltar de medo. Não é pra voltar com medo. Uou! Tem um... Tem alguém caído aqui. Não tem nada aqui. Cara... Aff! Uá! 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 É essa porta aqui. Ah, meu Deus! É o telefone... O Bina tinha voz. O Bina tá falando... Socorro! 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 Que medo, cara! Vai tomar no cu, velho! Eu tô com o olho tampado. Se vocês vissem como eu tô agora. Aff! Aff... Vai sair aqui, cara. Vai sair. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Vou correr. URURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURUR Não vou chegar perto de C. Não vou chegar assim então. Não, 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 não. Não, 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 não. Não tem nada. Uau, uau. Calma. Nossa, cara. Aquelas primeiras fases estavam muito de boa. Agora essa merda aqui, velho. Uau. É porque... Como posso falar? O começo já sabe que tá todo mundo fodido já. Agora é o procedimento. Eu sei que a gente vai se fuder aqui nessa história. Vamos lá para o fundo então. Correndo de uma vez, hein. Um, dois, seis e... Onde é? Aqui. Meu Deus, que medo. Foge, é pra cá Aqui, rápido, calma, calma, calma Ah, deixa eu botar o microfone no lugar Nossa, a mão tá tremendo Ah O Yuji, o Yuji falou agora É, o Yuji O Yuji tá falando assim que A história que ele ouviu do pai dele Falando do, da lenda Dessa região aqui, é verdade É, se você vê um fantasma Não é pra chegar perto jeito nenhum Se você É, se ele te vê, foge Caralho, véi Caralho Ah, véi Ah, que medo, cara No pau, hein Não foge não, bitch Não foge não, bitch É aqui Banheiro Uau Ah, tá com sangue, véi Vai tomar no cu Falou, falou Calma 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 Mano do céu Mano do céu Que medo, cara Ah, vocês devem estar rindo, né Seus motherfuckers Ele acabou de falar Que a lanterna não liga Não liga E agora, véi Af, 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 af Não quer abrir Não quer abrir? Por favor, abre, sério, sério Por favor, cara Não quer abrir, bitch Ah, mano Vamos, vamos no pau, então URARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARAR Eu sei que eu to avançando no corredor Tem alguma coisa se rastejando aqui velho Sumiu Oh, desculpa, mas... Olha a menina ali Uau Desculpa, mas ficou escuro Eu não tava conseguindo nem chegar na televisão E eu não escutei o que você tá falando, bitch Acabou, por favor, não acabou, cara Parece que você conseguiu fugir, né Parece que eu já não tenho mais jeito Por que que só comigo acontece? Eu vou te amaldiçoar Filho da puta esse René, cara Que música é essa, mano? Não dá pra ele Ah, a porta não tá mais com sangue Ixi Maria Ah, eu tava indo em direção a esse quadro, né? Que medo, cara Vai lá, no mau pau, hein UOROLOROLOLOLOLOLOLLO UROLOLOLJ UROLO-UROOLOLOLSl Uou, é a menininha Sumiu Uau, telefone, alô A Obina tá falando Por favor, volta logo, aconteceu uma coisa muito urgente Ah, acabou Que medo, cara Acho que eu gritei muito Ah, meu Deus, eu não quero jogar isso aqui, não Dá muito medo, cara Nossa, eu tava pensando nas cinco primeiras partes Eu tava pensando, nossa, que jogo paia Eu achava que ia dar mais susto Sério, desculpa Dá medo mesmo Então, essa foi a primeira fase da minha história Do Carinha Azul Aparece que eu vou jogar a segunda Ou eu devo seguir, tipo Pegar a primeira fase de cada personagem Não, eu vou terminar a minha história primeiro A história azul Então, é isso aí Se vocês quiserem ver a continuação Clica ali em cima Eu vou deixar um botãozinho aí E se passar de 1500 views de novo Eu ponho a continuação Ok? É Nossa, cara Nossa, mano Tá dando mais medo do que faltar o frame Isso aqui Então é isso aí, galera Valeu por ter assistido mais essa parte aqui E até a próxima aí Bye, bye Woo!